E agora vamos aos dados de covid-dezenove da região de Ouro Fino. Desta segunda para terça Jacutinga passou em um caso. No boletim desta terça dia vinte e três divulgado às dez da manhã possui sessenta e dois casos confirmados. Na segunda-feira eram cinquenta e oito e se comparar com a segunda passada dia quinze para esta terça dia vinte e três um acréscimo em vinte confirmações em oito dias. Desde os trinta e sete estão trinta e sete estão recuperados. Aumento também de oito pessoas curadas. Vinte se tratam em isolamento em casa. Quatro estão internados. Uma pessoa faleceu. Catorze casos ainda suspeitos esperam exames. Monticião teve aumento de um caso e totaliza sessenta e um confirmados para covid-dezenove em boletim divulgado na tarde desta segunda dia vinte e dois. Este novo caso é uma mulher de cinquenta e seis anos e está isolamento em casa. Uma outra pessoa, esta de cinquenta e oito anos, está internada no Samuel Libânio. Dos sessenta e um casos de montição, sete estão em isolamento domiciliar, um faleceu e cinquenta e duas pessoas já estão curadas.